Música Geração é lenta, o nosso lema é Deus aprende! Geração é lenta, o nosso lema é Deus aprende! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação Paz do Senhor, inicie agora mais um programa da Superintendência do Departamento da Juventude Glória a Jesus, estamos felizes por estar aqui Nesta rica oportunidade que Deus nos concede de estar aqui com vocês Cultuando a Deus, apresentando este programa de forma Educativa, espiritualmente para nossas vidas Eu sei que Deus tem coisas grandes para fazer nesta noite e na nossa vida Temos o nosso presidente, pastor Humberto Timite Vieira Também pastor Adriano Licidone, Superintendente do Departamento da Juventude Bendito seja o nome do Senhor Esse que eu vos falo é o vosso irmão em Cristo, irmão Johnny, da área Guaíba Segundo líder de jovens da área Temos aqui também conosco o nosso irmão auxiliar, irmão Leandro Que estará hoje aqui conosco dando um testemunho para a edificação da nossa fé Paz do Senhor, irmão Leandro Paz do Senhor, irmão Johnny, paz do Senhor Cumprimento a todos os irmãos que estão aí videologados com a gente Deus abençoe cada irmão Agradecer a Deus por mais esta oportunidade Os jovens que estão aí nos acompanhando Que Deus abençoe cada irmão Desde já Também Já mandar aquele forte abraço para os nossos irmãos de Guaíba Todos que estão aí nos acompanhando Em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia Vejo aqui já, irmão Leandro Que tem vários irmãos nossos aí do ministério E também da nossa área Guaíba Que estão ligados conosco E videologados conosco Nos assistindo Dando glórias a Deus juntamente conosco Bendito seja o nome do Senhor Temos também alguns pedidos de oração Para fazer nesta noite Nesta apresentação deste programa Vários irmãos aí que estão enfermos Acometidos aí de enfermidades Eu sei que Deus Ele está pronto, irmão Leandro Para curar Deus está pronto para fazer Coisas grandes e maravilhosas Aleluia Bendito é o nome do Senhor Nosso irmão Douglas Nascimento Líder da juventude Ali da área Nosso primeiro líder Está na escuta conosco Bendito é o nome do Senhor Só regulando a nossa interferência aqui no sol Nosso irmão Douglas está na escuta conosco Não pode estar conosco nesta noite Por força maior Mas mandou uma saudação A todos os irmãos Que estarão videologados conosco E está aqui no chat também Glorificando a Deus junto conosco Deus abençoe Irmã Kézia Sua esposa Irmão Leandro Que está na escuta também Irmã Rafael também Minha esposa Minha filha Irmã Noelle Está na escuta Todos nossos irmãos de Guaíba Irmã Ana Paula Está no chat ali conosco Irmã Alessandra Lá de Charqueadas Também pertencente à área Guaíba Deus abençoe E os demais irmãos Que estão na escuta conosco Estão videologados Nós estamos nesta noite Irmão Leandro Nós vamos também Cantar Vamos orar aqui nesta noite Mas Nós queremos trazer algo A respeito Um tema Que nós vamos estar abordando aqui A respeito De amizade Mas Trazer mais para o lado E dar amizade Para o jovem cristão Nós sabemos Que um dia A gente é criança No outro dia A gente é jovem No outro dia Já é um homem Mais velho Mais experiente Podemos dizer assim Mas é fato Que nós vamos passar Por um período Em que nós vamos ter amizades E na condição de Jovem cristão Na condição daquele Que serve a Deus Nós precisamos Ter alguns cuidados Que nós devemos tomar Referente a isto E nós vamos então Hoje falar Algumas coisas Nós vamos Podemos dizer assim Dialogar Vamos conversar A respeito deste tema Porque é um tema Muito pertinente Acredito eu Dentro do momento Em que a igreja vive O contexto Que a igreja vive hoje A sociedade Que nós estamos Vivendo Os irmãos Que são pais Que tem seus filhos Na escola Seus filhos Adolescentes Seus filhos Que saíram Que estão Nessa idade De adolescente E estão também Na igreja Precisa então Estar aí Ciente Precisa ser Ensinados A melhor forma Que o jovem Deve então Se portar Diante dessa sociedade Diante Das amizades Que ele vai enfrentar Na escola Que ele vai ter Na escola Que ele vai ter No seu convívio social E nós então Vamos estar conversando Um pouco sobre isso Mais Mais além O irmão Leandro Estará então Dando um testemunho Da sua vida Né irmão Leandro Amém A respeito aí Do que o irmão Já passou Na sua juventude Como foi a conversão Do irmão E eu sei que isso Vai ser edificante Para as nossas vidas Mas antes Irmão Leandro Queremos orar então Por todos Que estão Videologados Conosco Pedir que o irmão Já orem Pela nossa área Também Pelo nosso pastor Pastor Robson Soares de Souza Pastor da área Guaíba E a sua esposa Irmã Roselaine Já com Nisa Roselaine E também colocando Não esquecendo De colocar Nossa liderança Pastor Humberto Schmidt Nosso presidente E o pastor Adriano Lissidoni Depois nós vamos Estar orando Orações objetivas Por todos os pastores Superintendentes Enfim Mas neste momento Vamos estar orando Pela nossa liderança E por todos Que estão Videologados Conosco Vamos orar então Em nome de Jesus Para que Deus Venha abençoar Nossos irmãos Venha guardar eles Venha guardar Nossos líderes Dar estratégia Força Renovar as suas forças Para que a gente Possa Sempre Obter o melhor Da parte deles Da parte de Deus Vamos orar Em nome de Jesus Senhor Deus Em nome de Jesus Agora Senhor Nós nos colocamos Diante de ti Senhor A vida dos nossos líderes Senhor Neste momento Te agradecemos Por ter chegado Bem aqui Senhor Neste lugar Que o Senhor Venha a Deus Guardar agora Senhor Em nome de Jesus Senhor Nosso pastor Senhor Nosso pastor Senhor Adriano Pastor Humberto Senhor Que o Senhor Venha guardar Deus Nossos lideranços Senhor Nosso líder Da área de Guaíba Senhor Nós te pedimos Neste momento Que o Senhor Coloque a tua mão Aonde eles estiverem Agora Que o Senhor Venha renová-los Ó Deus As suas forças Dando graça Senhor Dando sabedoria Para conduzir Senhor Esses jovens Ó Deus Nós te pedimos Nós te pedimos Também Senhor A tua graça Te agradecemos Deus Por todos os irmãos Que estão nos acompanhando Senhor Aqueles que gostariam De estar aqui Mas não puderam estar Senhor Aqueles que estão lá Senhor Intercedendo por nós Que aqui estamos Que o Senhor Venha a Deus Agora Deus Nos dá Senhor Um espírito De alegria Senhor Um espírito Senhor Aquele Deus Que nos fortalece Deus Que nos anima Para que a gente venha Continuar nesta caminhada Senhor Não deixa que nada Venha acontecer Meu Pai Que o Senhor Venha repreender Toda a enfermidade Senhor Tudo aquilo Que muitas das vezes Nos atrapalha De estarmos na tua casa Que nos atrapalha De estarmos Senhor Fazendo a tua vontade Ó Deus Que o Senhor Arranque de dentro de nós Aquilo que não te agrada Que o Senhor Venha aguardar Senhor Cada moço E cada moça Senhor Aqueles que estão Com pensamentos Senhor Contrário Que estão fracos Na caminhada Senhor Porque nós sabemos Que não é fácil Deus Esta caminhada Que nós temos Senhor Muitas coisas Que querem nos impedir Deus De estarmos dentro Da tua casa Mas que neste momento Senhor Aqueles que estão ouvindo Que estão agora Senhor Orando junto conosco Que o Senhor Venha colocar A tua mão Sobre eles Meu Pai Que o Senhor Venha aguardar Cada líder Senhor De jovem Cada irmão Que está ali Senhor Incumbido Deus Com este trabalho Em suas mãos Pai Que o Senhor Tenha colocado Ali diante deles Estas vidas Senhor De jovens Senhor Que o Senhor Venha dar a eles Força Senhor E estratégia Para que venha Senhor Em nome de Jesus Obter vitória Deus Em cada Em cada congregação Senhor Em cada área Em cada lugar Senhor Onde estiver Senhor Agora Pessoas Ouvindo Deus Este programa Que o Senhor Venha abençoá-los Em nome de Jesus Deus Para a honra e glória Do teu santo nome Nós te agradecemos Pai Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Vamos então Neste momento Você que tem o exemplar Da Bíblia Sagrada Vamos entrar então Neste tema aí A respeito das amizades Mas queremos também Deixar uma porção bíblica Para a nossa meditação E nós vamos estar também Citando alguns versículos No decorrer da programação Logo após também Nós estaremos ouvindo louvores De adoração ao Senhor Nossa irmã Carol Ana Carolina Está conosco aqui Na programação E logo mais Vai estar cantando ao Senhor Provérbios Livro de Provérbios De Salomão De número 13 E versículo de número 20 Provérbios de número 13 E verso de número 20 A palavra de Deus Vai nos dizer assim Quem anda como sábios Será sábio Mas o companheiro Dos insensatos Se tornará mal Amém Amém Irmão Leandro A gente vê Como nós já tínhamos Mencionado no início Que o jovem Que o jovem que serve a Deus Que o jovem que busca Manter puro O seu caminho Em meio a uma sociedade Corrompida Em meio a uma sociedade Que hoje nós estamos vivendo Aonde A imoralidade É algo normal Onde O que fere os princípios Do crente Que fere os princípios Do cristão Que fere os princípios Da palavra de Deus É normal Um jovem Então que quer manter O seu caminho puro É fato Que ele vai Encontrar dificuldades Eu posso dizer Por experiência própria Irmão Leandro Hoje Com 24 anos de idade Passei Parte da minha adolescência Servindo ao Senhor Por um período de tempo Estive afastado Mas pela misericórdia Do Senhor Deus me aceitou Novamente Mas eu pude Passar ali Uma parte Da minha adolescência Da minha juventude Embora ainda Sou jovem Glorificado Seja o nome do Senhor Mas Bem ali Naquela parte Que está entrando Na adolescência Eu pude Então entender Qual é esse processo Como nós Mencionamos aqui Não é fácil O jovem Ir para a escola Muitas vezes E ter É obrigatório A gente precisa São coisas Inerentes ao mundo A gente termos Vínculos De amizades Com colegas de aula Depois com Colegas de trabalho Enfim Nós estamos inseridos Nesta mesma sociedade Embora Nós optamos Irmão Leandro Algo diferente Para a nossa vida Nós tomamos Um caminho diferente Assim quando a gente Olha para a palavra De Deus Por exemplo E vê Aqueles três jovens Que foram levados Para uma terra estranha Para uma terra Para Babilônia Onde não era sua terra Eles tinham Costumes Irmão Leandro Diferente Eles não eram Não tinham Nomes Babilônicos Não tinham A cultura Babilônica Intrística Na sua vida Não tinha Aqueles Aquele modo Vivende Que Aquele lugar Impôs para eles Mas mesmo assim Daniel na Babilônia As Arias Seus companheiros ali Daniel, Misael, Ananias, Arias Eles não Se corromperam Eles não abriram mão Daquilo que eles aprenderam Eles continuaram Sendo fiéis ao Senhor Continuaram ali Pelejando Para aquilo Que eles haviam Conquistado Aquilo que eles Haviam aprendido Que era reto Servir ao Deus Vivo Ao Deus de Israel Eles manteram Então ali A sua postura O que a gente Irmão Leandro Vê Hoje em dia Muitas vezes É o jovem Que serve a Deus Quando ele vai Então Para a escola Quando ele vai Então Para outro Ambiente externo Fora igreja Fora ali O seu convívio Com os demais jovens Da igreja Muitas vezes Diante de uma Atitude De um amigo De um coleguinha De aula De um coleguinha De trabalho Ele vai então Abrindo mão De alguns princípios E aceitando Aquilo que está sendo Imposto para ele Ali no momento Para quem sabe Agradar o amigo Para então Agradar Aquele Que está ali Na sua companhia Ou aqueles Que estão ali Na sua companhia Isso muitas vezes Entristece o Espírito Santo E vai causando Um esfriamento No termômetro espiritual Da vida daquele moço Da vida daquela moça Mas Deus Ele pela sua palavra Nos mostra Que aquele que anda Com o sábio Ele vai ser sábio Ele vai saber Administrar essas questões Espiritualmente Ainda que jovem Ainda que moço Ainda que moça Ele vai saber Então Como proceder Como manter Puro o seu caminho Bendito seja O nome do Senhor Mas aquele que anda Com o tolo Ele não vai ter Nada que venha Agregar De bem Para a sua vida Ele vai se tornar Mal Diz a palavra de Deus É verdade Então, irmão Leandro É o que a gente vê Na nossa sociedade Isso, né É o que tem Muito Eu creio Que os jovens Têm Glorificados Estão tendo A dificuldade E que o inimigo Tem usado muito Para a cabeça Para colocar Na cabeça Dos jovens Irmão Johnny É que Eles estão perdendo Tempo Dentro da igreja Envolvido com As coisas de Deus A maioria dos jovens Que saem Da casa do Senhor O argumento Que eles Têm Como base Para eles É que eles São jovens Que eles tem Que aproveitar E que dentro Da igreja Eles não tem O que fazer A gente vê Que isso São pensamentos Contrários Que colocam Na cabeça Do jovem Um pensamento Que dentro Da igreja Ele está Como nós podemos dizer Assim Aprisionado Com as coisas De Deus E isso É uma mentira Uma mentira Do inimigo Da nossa alma A gente sabe Que a palavra De Deus Ela é bem clara Quando Nos deixa Ali Total liberdade Quando a gente Quando a gente Conhece A palavra Do Senhor Até mesmo Para a gente Que já estamos Numa fase Mais avançada Do que Esses moços De 15 16 anos A gente Sabe Que Nós somos Livres Verdadeiramente Livres Por dentro Por dentro Da palavra Do Senhor E E o moço Hoje em dia Ele tem Uma visão Que Ele Dentro da igreja Ele não tem O que fazer Ah não Eu estou aqui Eu vou perder Minha juventude Vou perder Os melhores momentos Da minha vida E A gente sabe Que não é isso Que acontece Porque Quando nós Temos A comunhão Com o Espírito De Deus O Espírito De Deus Ele nos Alegra Né E como O irmão Mencionou Voltando Tipo Para o lado De amizade A gente Acaba Quando a gente É moço A gente Conhece Muitos Jovens Tanto na escola Ou Amigos De Vizinhos Né Que não São Cristões Que não São Crentes Então a gente Acaba se envolvendo Quando a gente É moço E A gente Vê Eles Num modo Num comportamento E nós Aprendemos Que nós devemos Ter outro tipo De comportamento Né Então Aquilo Muitas das vezes Confunde a cabeça Do moço Né Do jovem Que está dentro Da igreja Glória a Deus Exatamente isso Irmão Leandro Quando a gente Fala a respeito Do comportamento É muito Interessante Quando a gente Analisa Essa questão Que muitas Vezes É o nosso Comportamento Que vai Decidir Que vai Ou melhor Que vai Definir Aquilo que as pessoas Vão enxergar Na nossa vida Muitas vezes O jovem Está dentro Da igreja É um jovem Abençoado Um jovem Que aparentemente Não tem Não tem O que se Falar dele Tem uma Conduta Boa Mas Quando ele está Lá no Seu convívio Com os amigos No seu convívio Lá Com Aquelas amizades Que ele tem lá fora Externo Na igreja Diante Quem sabe De uma Atitude Vamos dizer Vamos fazer Uma suposição Diante Estão Conversando Lá no seu Ciclo De amizade Lá E Estão Falando Lá Coisas Imorais Piadas Imorais Algo Que não Vai Edificar A sua Vida E aquele Jovem Aquele Moço Aquela Moça Que está Lá no Meio Brincando Rindo Gostando Daquilo Que está Acontecendo Somente Para agradar Que estão Que está Com ele No seu Convívio Muitas Vezes Aquele Comportamento Ali Vai Desqualificar Vai Tirar Muitas Vezes Do Respeito Que os Demais Têm Por ele Né Muitas Vezes Quando Quando Você vê Um jovem Cheio Espírito Santo Que Mesmo Fora Do Convívio Com os Irmãos Ali Na Igreja Ele Demonstra Ele Realmente É Ele Vive Aquilo Que ele Demonstra Ser Na Igreja E Fora Dela Também Baseado Que vive A Palavra De Deus Você Vê Que Mesmo No Convívio Externo Fora Da Igreja Fora Das Amizades Da Igreja Ele Vai Ser Aquela Mesma Pessoa Ele Vai Temer A Deus Ele Vai Temer Falar Algo Que Venha Ferir O Espírito Santo Vai Temer Falar Algo Que Não Edifique A Sua Vida E Com o Passar Do Tempo Nós Vamos Ver Que É Fato As Pessoas Vão 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 Começar A Respeitar O Teu Posicionamento Vão Começar A Respeitar A Tua Postura Porque Vão Enxergar Na Vida Dele Vão Enxergar Na Vida Dela Que Ele É Um Homem De Deus Ela É Uma Mulher De Deus Um Jovem De Deus É verdade A gente vê Também que Hã Esse tempo Eu estava Conversando com um jovem E eu tem que conviver com pessoas que são diferentes de nós que não são crentes que tem um outro tipo de visão a respeito das coisas do nosso dia a dia e eu explicava para ele que a gente não tem como a gente ficar isolado vamos supor e a gente tem que ter um comportamento com esse tipo de pessoas que a gente convive colegas de escola para quem estuda colegas de trabalho e eles acabam reconhecendo que a gente é diferente só que quando a gente cria esse vínculo de convivência diária eles sabem e a gente se torna muitas vezes momentos objetivos pessoas de chacota naquele grupo porque a gente é crente então eles sabem que o crente ele é visto como o crente ele é aquela pessoa que ele não pode fazer nada e para nós que somos adultos já isso eu creio que para nós é mais fácil porque a gente não se deixa levar pelas chacotas mas para um jovem fica mais difícil porque eu creio que entra o lado da vergonha os caras agonizados ali tudo se arriando que tu é crente ali o crente e aí tu tem que ou tu segue aquilo que tu aprendeu que é abrir mão e não dar ouvidos para aquilo ali ou tu vai acabar cedendo e vai te misturar com eles para não ser alvo de graça para não ser o alvo das chacotas e eu falei para esse rapaz que nós estava conversando disse para ele olha cara se eles são teus amigos de verdade eles vão te aceitar do jeito que tu é eles vão te diferente e eles vão num determinado ponto do teu dia a dia da tua convivência com eles quando eles se sentirem apertados que eles precisarem de alguma coisa eles vão te procurar porque eles sabem que tu é diferente então um amigo de verdade ele vai te aceitar do jeito que tu é ele vai te aceitar ele não vai te excluir de andar com ele porque tu é diferente dele porque os teus pensamentos são diferentes dele ou porque tu crê em algo que pra ele é uma coisa que não existe vamos dar um exemplo assim pra gente e eu estava dizendo pra ele a gente não tem como a gente fugir disso a gente trabalha eu trabalho com telefonia trabalho na rua com pessoas que não são crentes pessoas não cristãs e muitas das vezes o que acontece as pessoas em momentos de aperto de dificuldade elas mandam mensagem pra mim mandam mensagem pedindo preciso que tu ore por isso ou me ajude ore por mim ore pela minha mãe porque eles sabem que a gente crê num Deus mesmo eles não querendo ser se entregar por inteiro pra Deus mas aqueles que são amigos de verdade eles vão ficar ali pela volta e eles vão nos aceitar do jeito que a gente é e em vez da gente ir pro lado deles eles acabam vindo pro nosso lado pra buscar uma ajuda e automaticamente a palavra de Deus ela é semeada ali a semente ela é lançada né é verdade mano meu Leandro algo respeito ali de Daniel ali quando ele estava ali na na Babilônia agora recebo aqui nesse momento uma mensagem de um irmão contando uma experiência dele irmão Leandro a respeito de quando Jesus aceitou ele ele então foi convidado ali por um jovem que era seu amigo pra ir em festas enfim em diversas vezes convidou ele pra diversas atividades né pra participar de atividades mundanas que certamente não agradavam ao Espírito Santo e o irmão aqui está dizendo que diversas vezes ele rejeitou as oportunidades e afirmou esse amigo que ele não vivia mais daquela forma que antigamente ele vivia mas agora ele vivia para Cristo porque havia Deus ali mudado então a sua vida o seu caráter e o que chocou o amigo dele o rapaz ele disse que foi que tu realmente é meu amigo essa pergunta às vezes nós devemos nos perguntar até mesmo para nós mesmo as pessoas que andam conosco realmente são nossos amigos jovem você que está aí na na idade de estar na escola enfim aí com diversas amizades você sabe se realmente essas amizades que andam com você são amigos de você são amigos então de você realmente te influenciou para boas coisas então esse irmão então ele perguntou se realmente aquele jovem era amigo dele e então baseado nisso ele deixou de oferecer essas coisas para esse irmão né de convidá-lo é claro irmãos que a gente tem que ter tem que ter em mente que como o irmão falou a gente a gente vive não vai se isolar do mundo não vai se isolar da família não tem como a gente abandonar tudo porque são coisas inerentes do mundo estão no mundo nós precisamos então ter essa sabedoria de não se contaminar nós estamos no mundo mas não se contaminar com o mundo não criar esta amizade com o mundo porque a amizade com o mundo ela é inimizade contra Deus e quando a gente olha para a palavra de Deus a gente vê então que Daniel estando lá na Babilônia ele recusa até mesmo o manjar do rei as iguarias do rei Daniel a bíblia diz que ele colocou ele propôs no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei de não se contaminar com os manjares do rei então a oportunidade ela está irmão Leandro na nossa mão o que a bíblia diz lá em Gênesis se procederes bem todavia serás aceito mas procederes mal o pecado jaza nossa porta mas cumpre a ti dominar nós temos como aceitar ou não aceitar o que frere o Espírito Santo o que peca contra Deus se você tomar a atitude de não aceitar de dizer para essa amizade que quer te levar a fazer coisas que não agradam a Deus não eu não vou me contaminar não eu não aceito me contaminar eu sei é o Deus que eu sirvo eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e te recompensar grandemente bom Leandro a gente vê que como nós estamos falando aqui né irmão Johnny que acontece automaticamente né mesmo sem a gente querer né é uma convivência né que nem a convivência nos torna a fazer as coisas que não agradam a Deus né que nem a gente sabe que a gente já foi jovem já foi moço né já estudamos já nem no meu caso eu já saí da igreja quando era jovem moço né fui criado pelos meus avós que eram cristão né com 16 anos foi onde eu dei início que eu saí da igreja tipo que a minha avó perdi a minha avó que me criou e por quê porque eu tinha vergonha dos meus amigos né tinha vergonha ia pra igreja com a minha avó e os meus amigos ficavam brincando na rua e chegava a hora de ir pro culto e nós tinha que ir pro culto porque nós éramos pequenos né tinha essa idade de 13 14 anos e aquilo era vergonhoso assim né porque nós queria ficar brincando né nós tinha aquela visão que eu creio que é a visão de todo jovem né ah vou pra igreja eu podia estar brincando né podia estar na rua correndo rua ali com aquelas aqueles outros crianças que tinham ali ao nosso redor mas a gente tem também aqui né irmão de hoje pra não ficar todas as minhas palavras uma palavra que é bem conhecida né da juventude e aqueles que não conhecem então vão saber agora que tá no livro de Eclesiastes né 12 que diz né lembra do teu criador no dia da tua mocidade antes que venham os dias maus né que que tá orientando ali eu creio que que o autor aqui está orientando o moço porque certamente também ele teve esse dia de jovem né ele teve essa mocidade aonde aonde ele deve ter tido experiências não muito boas pra ele colocar aqui esse relato né irmão de hoje dizendo lembra do teu criador nos dias da tua mocidade pra que quando vieram os dias né os dias maus que eu creio que é os dias da da luta né os dias que que a gente se encontra naquele aperto sem sem Deus né porque não tem como nós dizer assim que que Deus vamos ter uma vida com Deus e nós vamos ter dias maus nós temos dias de luta né batalha que é que é uma batalha diária né mas Deus jamais vai deixar a gente mal né podemos dizer assim né irmão sempre vai e depois depois a gente vê lá no versículo de número 13 né ele encerra dizendo ali ó de tudo que se tem ouvido o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque este é o dever de todo homem né e no versículo 14 diz o que porque Deus há de trazer a juízo toda obra até tudo que está encoberto quer seja bom quer seja mal né Deus vai trazer a tona de repente você tem aquele pensamento ah eu tô na escola né meu pai não tá vendo minha mãe não tá vendo só tá eu e meus colegas tá mas um dia aqui a palavra de Deus diz que as coisas virão a tona né e esse eu creio que é os dias mal né irmão Johnny que é quando Deus nos aperta porque se a gente não tá nos caminhos de Deus né nós temos um livre arbítrio mas Deus ele sabe fazer com que a gente venha ser espremido né que a gente venha ser ali podemos dizer ser apertado pra que a gente possa reconhecer e nos voltar pras coisas de Deus né e aqui a palavra de Deus ela é bem clara né nós que que estamos aí que nem eu já tenho 37 anos né já sou um um jovem adulto podemos dizer assim né e estou envolvido sempre com a juventude né sempre ali porque não tem nada que que nos dê assim um mais prazer né do que estar envolvido com a obra de Deus e se Deus permitiu de a gente estar né envolvido com esse trabalho eu creio que é até pra que a gente venha servir de placa de advertência né irmão Johnny porque pela misericórdia de Deus hoje eu estou aqui né tipo tem muitas pessoas que já não tiveram a mesma oportunidade de Deus ou tiveram a oportunidade e não aproveitaram né sim e hoje não estão mais nossos meios né foram ceifados suas vidas né porque escolheram outros caminhos né exatamente irmão Leandro nós vamos estar louvando o Senhor agora e depois acredito que vai dar tempo bem resumido irmão poder dar um breve testemunho para nós como foi essa conversão ali para deixar de experiência para esse jovem amém amém Deus na frente Deus na frente Deus na frente Deus Deus na frente Deus na frente Deus Deus na frente Pai do Senhor, todos os jovens e todos os irmãos. Cobre-me com Tuas mãos Com poder, vem me esconder, Senhor Se o trovão e o mar se erguendo vêm Sobre a tempestade voarei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei, pois sei que és Deus Minha alma está segura em Ti Sabes bem Que em Cristo firme estou Se o trovão e o mar se erguem Sobre a tempestade voarei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei, pois sei que és Deus Se o trovão e o mar se erguem Se o trovão e o mar se erguem Sobre a tempestade voarei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei, pois sei que és Deus Descansarei, pois sei que és Deus Ei Incrivelmente Deus Que age e faz o Seu querer Ó Deus O soberano Deus Incrivelmente Deus Que age e faz o Seu querer Acontecer Glória a Deus, irmão Leandro Nós estamos de volta Para glorificar o nome do Senhor Na verdade a gente tem mais um tempinho A gente achou que estava Curto o tempo Mas temos mais um tempo Manda um alô para o pessoal Irmão Johnny Que estão nos Nos acompanhando então Porque os irmãos estão ali Mandando Chat ali Seus alô ali né Nos acompanhando E É sempre bom né A gente ver que Que os irmãos Mesmo Mesmo Distantes Hoje Temos Essa oportunidade né Irmão Johnny De Estarmos Juntos assim né Bem próximos Através das Da rede social né As mídias sociais né As mídias Isso daí E aqui nós vemos Que tem muitas pessoas aí Mandando mensagem né Não só da nossa área de Guaíba Mas das outras áreas também Então que Deus abençoe Então que Deus abençoe Cada irmão e cada irmã Que está aí nos mandando aí O seu alô né Sua mensagem ali No YouTube Que Deus abençoe Cada um né Pessoal de longe né Irmão também tá Lá de Uruguaiano Tem gente ligado conosco Deus abençoe Glória a Deus Mais irmãos de Guaíba Ligado conosco Irmão Marcos Miqueias Também na escuta Irmãos aqui De Guaíba Que a gente não conhece Mas são da cidade de Guaíba Também estão na escuta aí Tem a Raquel Que é minha prima Glória a Deus E o meu filho também Que tá Tá vendo aí O Tanner Glória a Deus Que benção Volto e meia Quando pode eu trago ele Pra ele pegar um escuta Com nós né Glória a Deus Área de Santo Ângelo Está ligado conosco também Mão Leandro Um abraço Para os irmãos de Santo Ângelo Deus abençoe Glórias a Deus Acredito que por enquanto São esses no chat Porto Alegre também Área Norte Está ligado conosco Deus abençoe a todos Nossos irmãos Mão Leandro Comprometido então Nós queremos ouvir Uma parte do seu testemunho Sei que vai ter que ser resumido Amém Por conta do horário Mas eu sei que Deus Vai nos identificar Através do seu testemunho Glória a Deus Amém Então vamos ler mais uma parte Da palavra do Senhor Que tá em Salmos 116 Glória a Deus Para poder Também ter Aqui mais uma Uma oportunidade né Não adianta eu falar Só de mim E nós Glória a Jesus Porque o mais importante aqui É Deus Neste momento Espírito de Deus Então Pra você que está aí Nos acompanhando Moço Moça Jovem De repente Está passando por algum momento Né De Estar afastado Da igreja Né Que que tem Um lar cristão Que tem pais Cristões Né De repente Você está passando Por este momento Um momento de Que a sua mente Está aí Meia confusa Para as coisas de Deus Né A gente sabe que Que não é fácil Como a gente já falou aqui Vamos ler este Salmo de 116 Então irmão Jones Amém Que diz assim ó Amo ao Senhor Porque ele ouviu a minha voz E a minha súplica Porque inclinou para mim Os seus ouvidos Portanto Invocá-lo-ei Enquanto viver Né Amo o Senhor Porque ele ouviu a minha voz E a minha súplica Como a gente já Falou aqui Os irmãos que me conhecem Sabe Um pouco daquilo que Aconteceu na minha vida Na minha Mocidade Na minha infância Que não foi diferente Da tua vida Que tu que está aí Nos ouvindo agora Nos acompanhando Porque eu fui criado Pelos meus avós E meus avós eram Crentes Mas quando eu perdi A minha avó Com 16 anos de idade Como eu falei Eu acabei Dando Seguimento Na minha vida Mesmo Novo Mas agora Fora dos caminhos do Senhor Fora dos caminhos do Senhor Fora dos caminhos do Senhor Quem nos Nos levava ali Irmão Johnny Podem dizer assim Quem nos puxava As coisas de Deus Sempre foi a avó né Então A partir do momento Que a avó partiu O que aconteceu Eu fiquei livre Eu e meu irmão Eu fiquei livre E a gente Tinha uma diferença De um ano de idade né Até como eu falei aqui Infelizmente Meu irmão não está mais aqui né Perdeu sua vida aí Com Com 30 anos de idade Mas nós sabemos que Deus Ele sabe de todas as coisas né Então Eu gostaria também De deixar esse relato Porque Muitas pessoas São ceifadas aí né Jovens Moço Eu já perdi três irmãos né Irmão Johnny assim Eu perdi o meu primeiro irmão Com 19 anos Um moço Na sua juventude Depois perdi o meu irmão mais velho De 27 anos né E depois Agora por último O meu irmão que Que era Podemos dizer Que era abaixo de mim né Com 30 anos de idade né E todos Assim nessa vida que Nesse submundo assim De malandragem Podemos dizer né Para não dizer outras coisas E E graças a Deus né Pela misericórdia do Senhor Eu tive que Que Me voltar para as coisas de Deus né Então eu vou resumir aqui em poucas palavras Porque Eu Fui para o submundo das drogas Comecei a usar droga Muito novo né E Eu não queria saber mais as coisas de Deus Porque foi como eu falei aqui no início Quando eu era jovem Meu pensamento era Igual o pensamento de muitos jovens hoje né Que Eu estava perdendo tempo dentro da igreja Que a igreja não era coisa para mim Porque eu era um moço Eu tinha que jogar bola Eu tinha que brincar Eu tinha que correr né Tinha que namorar Essa que era A alegria do momento Era aquilo ali né Pensamento do jovem né E aí Com 16 anos Eu Eu Fiquei livre né Perdi minha avó Tipo a gente ficou bem Abalados assim né Mas A vida Continuou né E Para 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 a gente Não se prolongar muito Foram 14 anos né Vivendo assim né Essa vida Viciado Em droga E Mas sempre com aquele sentimento né Irmão Johnny Porque É Que a gente vê que Não importa quem for né Pode ser qualquer jovem Pode ser filho de pastor Pode ser o que for Que Que estiver fora da igreja É Deus Ele não é um Deus Que nós podemos dizer assim Um Deus carrasco Que Que quando a gente sai da igreja Ele simplesmente vira as costas para nós né Mão Johnny Claro Em todos os momentos E muitos momentos Deus se faz lembrar que ele existe na nossa vida Que Que Porque Como a gente leu aqui No livro de Eclesiastes né Quem acha que o mundo é barbado assim De viver no mundo Fora das coisas de Deus Né Quando a pessoa vai para o mundo Ela vê que não é assim né Não é assim que Não é esse mar de rosas né Por quê? Porque a gente vai para o mundo Mas é aquilo é que nem Tem um ditado que diz que Que a ovelha Ela não é para mato Né A ovelha Se tu largar ela no mato Ela vai se perder ali Ela não vai conseguir Ahn Ter ali uma Um Um resultado bom ali Para ela sabe Por quê? Porque ela está acostumada a ficar no meio do pasto né O pastinho A graminha né Então O que que aconteceu Durante esses 14 anos foram Muitas coisas que aconteceram né Mas eu sempre conversava com Deus Eu sempre falava com Deus né Que Porque eu dizia para Deus Deus não deixa que eu morra né Não deixa que eu morra Porque eu sabia que se eu morresse Para onde a minha alma ia né Eu sabia Eu tinha essa consciência Conhecedor né E eu sempre dizia para Deus Que que um dia Eu queria ir para a igreja né Eu queria ir para a igreja dos meus avós Que era Assembleia de Deus né E E a minha juventude né Irmão Johnny Foi uma juventude que eu Na verdade Eu tinha meus parentes Tinha meus familiares Que tem até hoje né Ah Que sempre foram acolhedores né Mesmo a gente Vivendo assim Essa vida de 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 malandrar assim De guri né Eles sempre nos orientaram né Para a gente sair Dessas Dessas Companhias Que nem a gente estava falando A gente não Porque que nem eu falei né Irmão Johnny A gente quando a gente é Moço A gente conhece todo tipo de pessoa né Que tem A gente que mora em Em vila né Então Tem muitas pessoas que moram em vila Que são gente boa assim Que são pessoas Exemplares ali né Que trabalham Tem o seu Mas tem pessoas que Que pendem para o outro lado né Só que Por incrível que pareça O que acontece Quando a gente é moço A gente não quer Se espelhar naqueles Que são ali tipo Um exemplo ali Que estudam Que são né Que não se envolve Com as coisas erradas A gente quer se envolver Com as coisas erradas Porque É aquilo que parece Que nos dá um prazer né E é que nem a gente falou Das amizades de Ah Se nós Se envolver com as coisas mais A gente vai ser respeitada A gente vai ser Vai ter um outro tipo de visão Eles vão nos enxergar com os outros olhos né Ah que é realmente Então Ah A gente se criou ali Eu e meu irmão né Desde de novo A gente morava no bairro Coab ali em Guaíba né É um bairro bem Bem conhecido né Pela sua margem de violência E tipo Criminalidade E tipo Essas coisas né E Durante 14 anos né Desde os meus 13 14 Até os meus 27 anos Ah Eu vivi fora dos caminhos do Senhor Mas Sempre Buscando A Deus Da minha forma ali Na minha ignorância né E pedindo pra Deus Que eu não morresse sem Tá Tipo Com a minha vida consertada com Deus Né E nós lemos aqui Né No Salmo de 116 Que Deus ouviu a minha voz Né Aqui o salmista ele Ele deixa bem claro que eu amo ao Senhor Porque ele ouviu a minha voz E o que acontece né Irmão Johnny Vou contar aqui um pouquinho De quando eu tinha Eu acho que meus 22 23 anos né Que tinha Aquelas mensagens do Ombro Amigo Do Pastor Humberto No Jornal do Diário Gaúcho Né Eu até falo pra minha esposa as vezes Que Que o mistério de Deus né Eu nunca tinha ouvido falar No Pastor Humberto Não conhecia A Igreja Assembleia de Deus Ministério de Restauração Não conhecia nada disso Nada Nada Sabe E eu ia todo dia Numa lancheiria de manhã Tomar um café e comer um pastel E ali eu iniciava o meu dia Ah Com droga Sempre nos bolsos das roupas Ah E o que acontece O dono daquela lancheiria Todo dia de manhã Ele dizia pra mim Aqui ó Tá aqui o jornal E abria na página Que tinha aquela mensagem ali Que era um versículo bíblico né Uma mensagem de De Que o pastor colocava ali né No jornal né E aí o que que acontece Eu lia aquelas mensagens Eu lia Mas sem saber que hoje Que nem nos dias de hoje né Onde nós estamos aqui hoje né E o que que aconteceu né irmão Johnny Aí o tempo foi passando E as coisas não davam certo sabe Não Sempre Trabalhava Viciado em droga Ah Aquela vida Mas chega Chegou aquele momento Que as coisas começaram a A se tornar Coisas repetitivas sabe Que eu creio que é Onde Deus entra assim Naquele momento Que é aquele vazio Que começa a aparecer Dentro de nós Que as coisas já não tem mais graça né irmão Johnny O mundo não preenche mais né irmão Johnny As coisas já não tem mais graça E aí tu começa a se sentir tipo sozinho E aí é onde Deus Ele começa a usar os seus meios Pra fazer com que a gente Se volte pra ele né De novo assim E que a gente venha se lembrar Que ele existe né E que Deus é um Deus misericordioso né E o que que aconteceu né Um certo dia Eu já tava com 27 anos E os irmãos tinham o trabalho ali Do café convívio né Tinha o trabalho com o desafio jovem E um certo irmão Irmão Moisés lá de Guaíba Ele me encontrou na rua E eu estava ali usando droga Naquele momento Com os bolsos cheios de droga Sempre tinha droga comigo né E ele meio que me questionou assim Ah meu tu tá aí Tu tá fumando aí essa coisa aí tu Ah e eu vi que ele tava diferente né irmão Johnny Ele era meu amigo Ele tava diferente Porque ele também era um ex-usuário de droga E eu perguntei pra ele o que Onde é que tu Onde é que tu andava Tava sumido Tava diferente né Tava arrumado E ele me falou né Me falou das coisas de Deus naquele momento E por incrível que pareça irmão Numa conversa ali De uns 15 20 minutos Deus ele ele Usou aquele irmão E através daquelas palavras Que ele falou pra mim naquele momento ali Ah Eu me senti assim Hoje Sendo conhecedor da palavra de Deus Ah Que aconteceu comigo naquele dia A mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo né As escamas dos meus olhos caíram sabe Sabe irmão Johnny Porque a partir daquele momento ali Daqueles 10 minutos de conversa que eu tive com ele Deus me libertou naquele momento Tremendo né irmão Deus me libertou Porque a partir daquele momento em diante Eu nunca mais usei droga Sabe E eles me falou que tinha uma reunião E eu disse pra ele Não eu não posso ir Porque eu tenho Eu tinha uma namorada né E eu estava em Guaíba E eu morava em Porto Alegre Daí eu disse pra ele Não não posso ir Eu tenho meus compromissos né E ali já começou aquela Aquela batalha né Do inimigo Porque Algo estava acontecendo ali né Sim Então Até isso aí hoje eu entendo né Ah E voltando aqui pra Pra O nosso assunto né Ah Jovem que tá aí nos ouvindo Nos vendo agora Que Que tem vontade de voltar Mas as vezes as coisas se levantam contra Tu tem que ter esse discernimento Que Que quando Deus né Ele tem aquele projeto O mundo espiritual ali O inimigo da nossa alma As coisas acontecem Pra que aquilo Não venha a acontecer né Mordione E aí o que acontece As coisas começaram Tudo a vir contra sabe Ninguém A minha namorada que eu tinha Não queria Não aceitou de jeito nenhum sabe E eu E eu Como eu senti um Uma Um calor assim Dentro de mim sabe Que Que a partir daquele momento ali As coisas começaram a mudar pra mim Dentro de mim Eu Eu vi que aquilo ali Era uma oportunidade Que Deus estava me dando Né E E é um Foi uma experiência Tão grande com Deus Mordione Porque Eu não tinha Aquele vínculo Ah Tipo assim De viver dentro da igreja E Viver na No mundo Viver dentro da igreja E fazer as coisas erradas né Ah Foi Uma experiência com Deus Deus muito forte Porque Eu Tive que tomar uma decisão Naquele momento Eu tive que tomar uma decisão E E Eu sabia que Deus estava me dando uma oportunidade né Eu não estava sendo ameaçado de morte Eu não estava fugindo de ninguém Mas eu sabia que Deus estava me dando uma oportunidade Por quê? Porque Eu sempre Orava Antes de sair de casa sabe Eu fazia a minha oração ali com Deus E Deus Não deixa que eu morra Né Vivia com De moto pra cima e pra baixo Que nem louco sabe Porto Alegre Guaíba Gravataí Sempre sempre né Rodeando E quem me conhece sabe que eu não estou mentindo né E aí o que que acontece Me falaram desse lugar né O desafio jovem De Três Coroas Que eu ia ler a Bíblia E aprender com as coisas de Deus Que lá eu ia ter Uma vida nova E o que que acontece né irmão? Pra resumir E voltar na questão aquela Que eu falei do pastor Humberto Do jornal Do Ombro Amigo O irmão Moisés Me levou pra casa do irmão Jonatã né O Jonatã Saraiva Que é o nosso irmão Que é um irmão Bah Que não temos né Assim Sempre que a gente pode Assim que a gente se encontra É o irmão sabe Que é que é um irmão Que mora no meu coração né O irmão Jonatã de Guaíba Que muitos conhecem Ah E o irmão ele Ele acolheu eu e um outro rapaz Que nós estávamos juntos Nos levou lá pra casa dele Né Fez bolo lá pra nós Eu sempre falo pra ele Bah aquele bolo que ele fez Com aquela cobertura de chocolate Que sabe aquele bolo de cenoura Glória a Deus E como Como se nós fosse da família deles ali né E sendo que nunca tinha visto nós né Irmão Jonatã E nós imagina Pessoas que tava ali né Glória a Jesus Sob Efeito Não sobre efeito de droga Mas vindo desse mundo né Então a pessoa tem que tá muito Ciente daquilo que Deus pode fazer né A confiança em Deus né Que Deus tipo liberta E que Deus ainda transforma as vidas E o que aconteceu Naquele dia eu creio hoje Que era um dia de terça-feira Por quê? Porque daí eles vieram num culto na sede E me trouxeram na sede E quando eu entrei aqui no templo na sede Isso foi em 2012 irmãos Né Há dez anos atrás Eu quando entrei assim que me deparei de frente pro púlpito Eu vi aquela placa né Escrita Assembleia de Deus Ministério Restauração E eu enxerguei ali o pastor Humberto E eu fiquei assim sabe Não vou dizer apavorado Mas eu fiquei Pensando assim ó E ali Deus começou a falar comigo já E eu vi que as coisas de Deus começaram a se encaixar sabe Que era um projeto de Deus Porque eu não Não acreditava muito no que tava acontecendo ali E aquilo que eu pedia pra Deus tava começando a se cumprir ali E eu fui levado pra Três Coroas Fiquei dois anos e meio em Três Coroas Pra honra e glória do Senhor E voltei e vim congregar no Ministério Restauração Né Vim congregar Graças a Deus Deus me deu uma esposa abençoada Me deu uma Uma serva de Deus Que me ajuda Que me cobra Que tá sempre ali né Me cuidando de mim na verdade né E eu agradeço muito a Deus por isso né irmão Johnny Então Nessas poucas palavras O que que eu gostaria de deixar aqui né Pro moço e pra moça Que tá parado na obra do Senhor Na casa do Senhor Que tem pai e tem mãe Que são servos de Deus Né não deixa que o inimigo da tua alma Venha te mentir que dentro da igreja não tem nada pra te fazer Né o que que acontece Eu saí da igreja porque eu tinha vergonha dos meus amigos Né e porque eu tinha esse mesmo pensamento Mas Deus me guardou Deus foi misericordioso Né os meus irmãos não tiveram a mesma sorte que eu da parte de Deus Não tiveram né Conheciam a palavra e iam na igreja Mas Deus usou de misericórdia E esse versículo aqui né o salmo Eu gostaria de deixar ele como uma reflexão aqui pra ti Né de repente o diabo já botou na tua cabeça que tu não tem mais jeito pra ti Que tu tá perdido Né irmão Johnny tu tá Não tu já pecou tu já Então aqui nós vemos que ó Amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz Então nessa noite né irmão Johnny Pra nós encerrar aqui que eu vou passar pra ti já Eu gostaria de deixar este salmo aqui E se você tá nessa situação né Se encontra nessa situação Que nem eu estive Que nem muitos irmãos estiveram e hoje estão bem com o Senhor Deus está te dando uma oportunidade agora Né de tu clamar a ele Porque nós vemos aqui o que Que o salmista diz assim ó Amo ao Senhor porque ele ouviu o meu clamor Ele ouviu né Então não importa a maneira que tu está agora Mas se tu clamar pro Senhor E tu pedir misericórdia pra Deus Neste momento as coisas podem Começar a mudar na tua vida E você moço que está parado Não perca tempo Não perca tempo Nós estamos vivendo uns dias difíceis E nós sabemos que a qualquer momento Jesus pode voltar para buscar a sua igreja Então irmão Johnny Essas palavras eu gostaria de deixar E dizer que Deus Ele é maravilhoso Deus transforma Deus liberta Deus está sempre de braços abertos Com a sua misericórdia E o seu amor longânimo Para nos acolher né Glória a Deus Que maravilha Que maravilha irmão Leandro Testemunho Edificante Eu tenho certeza que Deus aí Falou com os nossos ouvintes Que estão videologados conosco E É maravilhoso né O agir de Deus O trabalhar de Deus ali Na vida de irmão E a gente pode ver que Deus realmente Ele é o mesmo Ele continua Mudando vida Transformando Libertando Salvando Curando Batizando Com o Espírito Santo Porque Deus é o mesmo E ele não mudou Glorificado Seja o nome do Senhor Bom Leandro As horas já são passadas Nós vamos estar orando agora Por todo o Ministério de Restauração Pelas nossas lideranças né Partindo ali do nosso pastor Presidente Pastor Humberto Schmidt Nosso superintendente Pastor Adriano Licidone Superintendente de Juventude Nossa Supervisão de Jovens Na pessoa do Presbítero Lucas Arruda Na região Subregião Intorno Oeste Toda a nossa área Guaíba Nossos irmãos aí Enfim Vamos estar levantando Um clamor Nós três Aqui nesta noite Levantar nossa voz Em oração Você que está na sua casa aí Ore a Deus conosco E eu sei que Deus Vai abençoar O Ministério de Restauração As lideranças As nossas famílias Vai continuar salvando Como assim Deus fez na vida do irmão E coisas grandes Vão acontecer na nossa vida Bendito seja o nome do Senhor Glorificado Seja o nome de Jesus Amém Vamos estar orando então Convido também a irmã Carol Passar aqui pra nós Orarmos junto E eu sei que Deus Vai fazer coisas grandes Amém Soberano Deus Eterno e maravilhoso Pai Na tua presença Nós estamos aqui Senhor Senhor Glorificando o teu nome Senhor Crendo que o Senhor Tem coisas grandes Para fazer Pai Ó Deus Pedimos Senhor A tua mão Protetora Senhor A tua mão Que sustenta cada um de nós Agora Sobre a vida do nosso Pastor Presidente Pastor Humberto Senhor Deus Deus Oramos por toda a igreja Senhor Pela mesa diretora Pelos teus servos Senhor Que estão trabalhando Senhor A cada dia Também Senhor Pela vida do Pastor Adriano Senhor Pela sua esposa Deus Teu servo que está à frente Da superintendência de juventude Eu sei Senhor Que muitos são Os embates do inimigo Senhor Para frustrar o teu filho Senhor Mas Deus Eu sei que o Senhor Tem sustentado E está sustentando a cada dia O teu servo Pai Ó Deus Em nome de Jesus Cristo Senhor Toda a nossa região Todos os líderes de jovens Senhor Do Ministério Restauração Senhor Líderes de jovens da sub-região Torno Oeste Os teus servos que estão pelejando Senhor amado Toma Pai A cada moço A cada moça Que estão Senhor Aos cuidados dos teus servos Pai Que tu possas Ajudar Instruir Dar forças Sustentar os teus filhos Senhor Debaixo da tua mão Potente Senhor amado Deus Todo-Poderoso Agora pedimos Senhor Que venha ficar conosco Nos guardando E nos livrando de todo o mal Senhor Aos pastores Pai amado Diária Senhor Supervisores de região Senhor Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor venha guiar os teus servos Ajudar os teus filhos Senhor Nesta jornada Porque eu sei que o Senhor Tem coisas grandes Para fazer E oporamos Mais uma vez Senhor Por este objetivo Senhor Salva a alma Senhor Em todas as áreas Salva a alma Senhor Para que o teu nome Venha ser glorificado Porque o Senhor é o mesmo E não mudou Continua batizando Salvando Libertando Para a glória do teu nome Senhor É o que nós te pedimos nesta noite E rendemos toda a graça E toda a glória É o teu nome Senhor Em o nome de Jesus Amém, amém Amém Nos despedimos aqui Fique na paz do Senhor Jesus Mais uma programação Na superintendência da Juventude Deus Vos abençoe Aleluia Glória a Deus Deus na frente Deus na frente Deus Nosso lema é